Um pouquinho assim, porque aí fica... vai ficar... Ah! Já, 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 já! Oi, pessoal! Oi, pessoal, não. Bem-vindos, grandes artistas que estão participando da exposição de desenhos do quintal. Será que o seu vai aparecer hoje? Dá uma olhadinha aí, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ou a sua escola, ou uma coisa que tem na sua cabeça, assim, que você mesmo inventou. Sabe como manda? É fácil. Escreva para Quintal da Cultura. Caixa postal 11 544 CEP 050 36-900 São Paulo SP. Tô esperando.